Olá pessoal, bora resolver a segunda questão dessa prova feita pela Unesp em 2019? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas. Acompanha, não deixa de se inscrever aqui no canal, também dá uma olhada lá no site do Matemadicas que tem muita novidade chegando, ok? Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é uma questão que é sempre cobrada nas provas da Unesp, então acompanha aqui comigo, já vamos ler o enunciado. Uma empresa recebeu em certo dia 48 correspondências, sendo um sexto delas apenas propagandas, então certo, tinha 48 no total e aí já foi dividido em propagandas. Uma parte delas foi 1 sexto desse total que ele deu 48. Como ele deu o total, então já dá para a gente fazer a conta, então 1 vezes 48, 48, 6 vezes 1, 6, 48 dividido por 6 vai dar 8. Então, se foi utilizado 1 sexto, quer dizer que sobrou 5 sextos. Então, para você visualizar isso, desenhe uma barrinha com 6 divisões e foi utilizado 1 de um total de 6, que é 1 sexto, sobrou 1, 2, 3, 4, 5. Certo! Agora, vamos continuar lendo o enunciado que tem mais coisa. Das correspondências restantes, então, quanto restou quando a gente utilizou 48? Sobraram 40, então das correspondências restantes, 1 quinto foi encaminhado ao setor financeiro. Então, financeiro são as correspondências restantes, é 48 menos 8, que dá 40, mas não foi tudo isso, foi 1 quinto disso aqui. Dá para fazer a conta também, 40 vezes 1, 40, 5 vezes 1, 5, 40 dividido por 5, também vai dar 8 aqui. Coincidência, tá? Se você tem dúvida nessa operação com fração, clica nessa letra aí, que tem uma aula sobre isso. Vamos continuar. E 14 delas ao setor administrativo. Então, tinha propaganda financeira e foi também propaganda ao setor administrativo. E ele já deu o valor total, 14. Agora, vamos fazer uma conta. Ó, 8 mais 8, 16. 16 mais 14, dá 30. 30, tá faltando quanto para 48? 18. Então, tá faltando mais coisa aqui para completar quando a gente soma esse 8 com esse 8 e esse 14. Tem que dar 48. Então, vamos ver o que aconteceu. A fração que as demais correspondências representam, então, aqui, são as demais. Essas demais é 48, que é o total, menos 8, mais 8, mais 14. Fazendo essa continha aqui, vai dar 18. Então, agora sim, se a gente somar esse 8 com esse 8, com esse 14 e esse 8, vai dar o nosso 48. Agora sim. Então, agora, a pergunta. A fração que as demais correspondências representam em relação ao número total de correspondências recebidas naquele dia é... Então, ele quer saber o quanto que esse 18 representa em relação a esse 48. É assim, ó. Quando fizer desse jeito, quando tiver a pergunta desse jeito, é assim. É a parte que você quer em relação ao total, que é 48, que é a definição de porcentagem. Mas ele não deu em porcentagem, ele deu em fração. Só que essa alternativa, 18 sobre 48, não tem nas alternativas. A gente tem que simplificar o número de cima e o número de baixo. Vamos simplificar por 6. 18 dividido por 6 vai dar 3. 48 dividido por 6 vai dar 8. E sobrou a fração de 3 oitavos. E 3 oitavos tem nas alternativas. É a alternativa D. Espero que você tenha entendido essa questão. E se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho. Que eu tenho certeza que você vai entender. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquele joinha. Caminha para a galera que gosta, que está estudando para concurso e vestibular e ENEM e tudo mais. Que ajuda bastante essa parte aqui, que é bem cobrada nos certames. Inclusive da Unesp, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquele joinha e... Vamos para a próxima questão. Tchau! 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 Tchau!